Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da carreira 128 do tapete 2 pavões. Eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar início a 1 bloquinho, pronto, terminei o meu bloquinho. 4 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 13 pontos altos, 2 bloquinhos, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 13 pontos altos, 2 blocos duplos, 13 pontos altos, 2 bloquinhos, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 13 pontos altos, 1 bloquinho, 1 bloquinho, 1 bloco duplo, 1 bloquinho, 13 pontos altos, 2 bloquinhos, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 3 bloquinhos, 7 pontos altos, Dois bloquinhos Dez pontos altos E por último, onze bloquinhos Terminamos a nossa carreira 128 Quem gostou do vídeo, dá o seu joinha Ative o sininho para as notificações Compartilhe o vídeo com seus amigos E quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor E se você já é, o meu muito obrigada Fiquem com Deus e até o próximo vídeo